o amor precisa ser traduzido em gestos mas como é que Deus pode me abraçar se eu estou longe? Deus está lá com os braços abertos me esperando mas se eu me afasto dele, evangelho de hoje como é que Deus vai me abraçar? Deus quer me abraçar, Deus quer me acolher mas Jesus diz, eu estou a porta e bate-se, você abrir se você não chegar perto de Deus com a sua casca casca formada pela sujeira do pecado, você tem? eu tenho um monte casca formada pela ferida talvez até muitas dessas feridas provocadas pelo pecado Deus não tem como traduzir esse amor esse amor que nós meditamos de forma tão linda na semana passada esse amor que se chama misericórdia palavra espetacular mas veja bem o que significa essa palavra quando o Papa proclamou e eu tive a graça de estar em Roma naquela oitava de Páscoa do ano santo no dia em que ele canonizou Faustina Kowalska essa menina que mergulhou sua vida na misericórdia infinita quando o Papa proclamou o domingo da divina misericórdia não da misericórdia divina misericórdia divina é um atributo ou uma qualidade que Deus tem ao falar divina misericórdia está falando de algo que Deus é é quase que quase não é explicitamente o novo nome da Santíssima Trindade e é interessante que o Papa usou exatamente essa expressão da misericórdia o Deus que é rico em misericórdia logo na segunda encíclica que ele nos escreveu lá pelos anos 80 acredito que no ano 80, 81 assim que ele ficou Papa ele escreveu uma encíclica falando sobre Jesus o Redentor do homem amém